Meio que o Sesc Pompeia formou o meu caráter musical, porque eu sempre morei por ali desde criancinha e assisti shows no Sesc Pompeia a vida inteira com os meus pais, depois com amigos, depois fiz show lá quando cresci, então é bem um marco de um lugar que você frequentou e sonhou subir no palco um dia e aí você conseguiu e cantou lá para outras pessoas e continua indo assistir amigos. No Sesc Pompeia eu fiz um show que o Chico Buarque participou, isso é inesquecível, um show do Carlos Careca, que é meu amigão. A gente fez o lançamento do primeiro disco na choperia do Sesc, que é outro ponto muito, muito marcante. Eu acho que meio que ali é um pouco meu antro, é um pouco um altar assim da minha carreira, um lugar que eu quero frequentar sempre como cantora e como plateia, que é bom de ser também. Eu lembro muito da felicidade de estar lá, eu lembro muito do camarim, talvez eu tenha essa ligação de conhecer o camarim do lugar pela primeira vez, então é legal o camarim de lá que é fora, você tem que entrar por dentro da cozinha, subir uma escadinha que não é coberta, e aí tem um camarim pequenininho. E eu lembro que a gente fez esse show de lançamento dessa menina, que eu já estava nas nuvens para conseguir fazer, lembro da passagem de som, apesar de lá ser um lugar maravilhoso, o som é muito difícil lá, porque é grande, é amplo, só dá problema, mas todo mundo quer fazer. E aí pouco tempo depois a gente fez um outro show lá, que era eu, o Lucas Santana e a Céu, que também para mim foi um mar que eu vi um pouco antes, eu acho, de eu lançar ou de começarem a acontecer as coisas do meu primeiro disco, a Céu começava a bombar muito. Então quando o Sesc me convidou para fazer na choperia, com ela, com o Lucas, também foi uma coisa assim fantástica, lembro muito de... Meu Deus, que honra, a melhor coisa que poderia acontecer foi tipo o Carnegie Hall, é o Sesc Pompeia para mim.